Música 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 Vocês vão conhecer agora o novo equipamento da Vitória Motorhomes, é um novo conceito em trailer. Este é o Compact, fabricado pela Vitória em Araquari, Santa Catarina. Música O trailer compact é feito em estrutura metálica, com liga especial. A estrutura superior é de tubos de metal galvanizado e as chapas que revestem o trailer por dentro e por fora são de vetroresina, ou seja, um laminado plástico em chapa única. O compact foi projetado para duas pessoas. A altura externa é de 2,65 metros com a antena. A altura interna é de 1,90 metros. A lança do compact é própria para reboque com engate mecânico convencional e a bequilha com roda é dobrável e de fácil manuseio. O pneu step, aro 14 polegadas, o plugue de entrada de energia externa e o motor do ar-condicionado estão fixados na parte dianteira. O trailer compact tem 2,10 metros de largura, lança de 1,20 metros e 3,35 metros de casa, um comprimento total de 4,55 metros. A entrada de água é na lateral traseira, o reservatório é de 100 litros. A traseira é de fiberglass e tem lanternas delimitadoras. O toldo é manual feito em aço inox, com lona a cor padrão. A porta é importada, vem com tela anti-insetos. As chapas de vetro resina com 3 milímetros de espessura também revestem a parte de dentro do compact. Entre as chapas há isopor, o que garante isolamento térmico. A sala apresenta armários espaçosos. E o sofá, ao ser adaptado, transforma-se numa espaçosa cama de casal. As duas mesas individuais são estratégicas. A cozinha apresenta armário e móveis em MDF. O acabamento é em alumínio. O refrigerador é de 120 litros e funciona com energia da rede pública ou 12 volts. Para otimizar o espaço, uma gaveta preenche a parte de baixo da geladeira. O conjunto pia-fogão vem com quatro gavetas. O fogão é de mesa e tem duas bocas. A antena importada pode ser ajustada para captar canais abertos. O banheiro é amplo e as cores claras. O reservatório de água servida é de 100 litros. O sanitário químico é portátil e o box do chuveiro é conjugado. O aquecedor de passagem é a gás, de 6 litros e fica dentro do espelho. Na sala, um dos armários armazena a bateria estacionária de 175 amperes e o conversor de energia de 1000 watts. Também na sala estão o televisor e o ar-condicionado, além do climatizador no teto. Tudo pensando no seu conforto e no seu estilo de vida. Diz aí, Plínio! Então, a Victoria, ela trabalha com veículos automotores, né? Que são os furgões, vans, chassis de caminhões, etc. Mas nós temos também um público diferenciado, que é um poder aquisitivo um pouco menor, né? E também gosta desse estilo de campismo, que é de ter um veículo tipo 4x4, um veículo traçado, um automóvel que a família usa no dia a dia. E não tem a possibilidade de ter um motorhome parado na garagem. Muitas vezes não por condições financeiras, mas pelo tempo que a pessoa não tem, né? Pra curtir um motorhome. Então, ela opta por um trailer, que é um modelo diferenciado também de campismo. É um dos primeiros modelos usados, né? O trailer te possibilita de tu ter um veículo a todo momento pra se deslocar do camping, da praia, de qualquer ponto turístico. Você deixa o trailer e com o seu veículo próprio você vai fazer um roteiro de viagem, conhecer lugares diferenciados, ir ao supermercado, etc. Então, há algum tempo a Victoria vinha pensando se faria ou não um projeto de trailer. Então, chegou num momento que realmente foi necessário atender essas pessoas que procuram por esse modelo de equipamento. E aí 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 Então, estão todos convidados para vir conhecer a nossa empresa, né? A Victoria é uma empresa de vínculo familiar, ela está aberta a todo o público. Gostaríamos muito de conhecê-lo, conhecer o seu projeto, conhecer os seus desejos, a sua vontade de ter um equipamento. Venha conhecer toda a linha de produtos da Victoria. Eu tenho certeza que você vai se apaixonar pelos nossos modelos diferenciados e venha conhecer o Compact, que é o nosso novo lançamento. Eu tenho certeza que você vai se apaixonar pelos nossos modelos. E aí E aí E aí Obrigado.